Um homem rouba botijões de gás de uma lanchonete na rodoviária de Varginha, no sul de Minas. Agora, olha só o absurdo. Os ladrões foram identificados, mas a polícia não fez nada. Por quê? Conta pra nós, Marlon Santiago, agora na tela. As imagens mostram o criminoso andando de um lado para o outro no setor de embarque e desembarque. Em seguida, ele vai até os fundos da pastelaria e furta os botijões de gás. Ele conta com a ajuda de um comparsa. Os botijões estavam dentro dessa proteção de grade. Dois cadeados foram arrombados. O material é desta pastelaria que fica dentro da rodoviária. É um prejuízo grande. É, ué. Eu tinha acabado de encher os dois botijões na segunda-feira. Inclusive, um foi fechado, sem usar lacrado. Os criminosos saíram aqui da rodoviária e fugiram pelo estacionamento. Eles desceram aquelas escadas e foram até aquele hotel que fica logo ali na frente. No local, eles tentaram vender os botijões roubados, mas o recepcionista não quis comprar os produtos. A vítima já sabe quem são os suspeitos. Suellen conta que foi até a delegacia, mas até agora ninguém foi preso. Porque a civil dependia do BO da militar caindo no sistema. A militar disse que já tinha liberado o BO. Aí eu ligava no quartel e falava que não podia mandar para mim a viatura. A civil não tinha inspetor para ir lá. Aí eu fiquei em pé na porta do rapaz ali esperando com medo, na esperança do botijão estar lá dentro, com medo dele sair e vender meus botijões. A comerciante está indignada e pede mais segurança na rodoviária. Terra de ninguém. Terra de ninguém. A gente sabe quem é. A polícia não pode fazer nada. Não acharam meus botijões e o prejuízo é meu. Está com medo dele voltar? Ontem ele estava aqui. E ele andou me ameaçando. Falou que vai voltar e disse que vai levar o que ele quiser ali. Porque ele sabe que não vai dar nada. É, vamos esperar mais, né? Vamos esperar mais. Uma confusão se instala.